BTG nas nossas redes sociais, uma boa quarta-feira de negócios. Um abraço. BNC News. Informação que gera valor. Olá, pessoal. Estamos no ar com o Você com o Dinheiro de hoje. Esse programa é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BNC News para trazer para você, investidor, profissional do mercado e telespectador aqui da casa, sempre as melhores mentes do mercado e faz o mercado financeiro brasileiro acontecer para esse bate-papo aqui de almoço da Faria Lima, para que vocês mantenham-se sempre atualizados nos temas de maior relevância e preparados pelos temas que vêm pela frente. E para bater um papo com vocês hoje sobre o negócio, sobre a empresa, nós temos aqui o Antônio Brobleski, presidente da BNC Logística, para falar tanto sobre a própria empresa quanto sobre o setor e suas implicações aqui para a nossa economia. Antônio, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e pela parceria. Obrigado. Prazer a todo o meu, Filipe, estar aqui com a sua exposição. Maravilha. Eu queria começar esse programa no começo. Conta um pouquinho para a gente sobre a BBM, qual a atividade dela e a história que construiu essa empresa. A BBM é uma empresa que tem 27 anos, é uma empresa nascida no Paraná, de uma família paranaense, muito conhecida lá, chamada Batistela. E em 2013 eu fui procurado por um sócio majoritário da BBM, que queria ir ao mercado. Era uma empresa que faturava, à época, 380 milhões de reais ano, mas também via que estava limitado, não dava para dar maior espaço. Aí nós fizemos um projeto, eu fiz um projeto, eu fui trabalhar não como consultor, porque eu não sei ser consultor, se você olhar minha vida para a igreja, se a gente falar um pouco depois, eu sempre fui um operador. E desenvolvemos um plano lá dentro, e o que que nós fizemos? Criamos um, transformamos a empresa em SA, criamos um conselho consultivo, à época, porque a empresa de dono não tem conselho, né? E em 2017 fizemos um, começamos a ser auditado, a primeira coisa que a gente fez foi em 2014, a gente era auditado, uma das big four. E em 2017, em 2015 montamos o Roadshow, em 2017 trouxemos um fundo de investimento chamado Stratos, que é um fundo brasileiro, um fundo diverso, e que tem o apetite por crescer, tem o apetite de colocar dinheiro em empresas que ofereçam crescimento. Como todo fundo, trabalha como todo fundo, é um fundo de private equity, e aí nasceu a BBM logística como ela é hoje. À época, o fundo comprou 40% da empresa, injetou, tudo em primária, basicamente, para que nós conseguíssemos crescer. hoje inverteu, hoje o fundo tem 60% e a família Batistella tem 32%, e 60% e pouco, com 32%. Partindo dessa base, a empresa começou a adquirir empresas, nós, em dois anos e meio, adquirimos quatro empresas no Brasil, e montamos aquilo que em logística se chama de plataforma. Ou seja, que tipo de empresa, para que mercado, como é que nós vimos o mercado no futuro. Isso foi de 2017. E aí compramos uma empresa atrás da outra e montamos todo um aparato para poder suportar essas compras, para buscar sinergias e assim por diante. Assim nasceu a BBM. A BBM hoje é uma empresa que o ano passado fechou com 2 bilhões de reais de receita, ou seja, de 2013, 300 para 2 bilhões. Evidentemente, tem dois componentes aí, um componente de crescimento vegetativo, e um componente das compras que foram feitas. E nós somos, nós fizemos uma tentativa de IPO, nós fizemos todo o Roadshow, terminamos o Roadshow, semana seguinte começou a pandemia. Então, o primeiro break que nós tivemos, ou seja, vamos repensar algumas coisas, mas nós somos uma empresa listada e não aberta. E esse é o princípio básico dela. Nós somos uma empresa com um conselho, aí conselho real, e que segue a BV, para todos os compliances, processos e procedimentos internos. Eu fui, sou conselheiro há bastante tempo da empresa, depois eu fui alçado à presidência do conselho, o ano passado, e esse ano, dia 5 de março, foi me oferecido, e eu aceitei ser o presidente da empresa, porque a gente está no momento de fazer algumas, algumas reviravoltas, e o mercado está exigindo isso. Devido à experiência minha, eu assumi a empresa em 5 de março, ou seja, eu sou novo como presidente, mas tenho 11 anos de empresa hoje. Nesse primeiro pontapé aqui, surgem outros assuntos, inclusive da própria experiência de ir buscar o mercado para IPO, encontrar um empecilho de mercado. Muitas vezes a empresa se prepara, mas tem uma limitação externa. E como vocês hoje olham o caminho para IPO? É algo que vocês têm no radar para próximos anos? E quais são os elementos que destravariam uma operação como essa? Na verdade, é assim, o IPO nunca saiu do radar, e nem deve sair. Nós só não estamos mais hoje tão focados no IPO. Nós achamos que existem outros formatos para você financiar a empresa. Como nós todos sabemos, no Brasil os juros estão altíssimos, escassos, depois de alguns eventos que andaram acontecendo nos últimos dois anos. Então, a gente decidiu que o nosso caminho passa por algumas coisas. Nós hoje, por exemplo, somos financiados por debêntures. Nós temos debêntures com... Nós temos uma debênture. Trabalhamos com alguns grandes bancos. Trabalhamos com o Banco do Brasil, trabalhamos com a Caixa Econômica Federal, trabalhamos com o Santander. E isso é uma base de sustentação para que a empresa continue crescendo. A grande diferença da empresa, eu fui presidente da Rider do Brasil. Eu fui... Em 97, eu trouxe a Rider do Brasil. Eu fui convidado pela Rider e nós montamos. Que hoje, ainda hoje, é um dos maiores operadores logísticos do mundo. Eu fui country manager da DHL. Então, você começa a juntar um pouco das experiências. Eu fiz algumas aventuras, que é... Eu comprei uma fintech, eu montei uma outra fintech. Então, e tenho até hoje, chamada PetFind, que é uma empresa de software, que me deu, por incrível que pareça, nós brincamos no início sobre... Pequenos, né? Mas que me deu uma experiência monstruosa, não de gestão, mas de como você trabalha software no Brasil. O negócio é muito interessante. E aí eu vim parar com a BBM nesse convite. O convite foi feito por um amigo do mercado financeiro, inclusive, que tinha sido consultado pelo Batistela. E aí eu acabei, há 11 anos, fazendo coisas lá dentro. Nós saímos, na época, com 600 funcionários, mais ou menos, e fomos para 6 mil funcionários no Brasil. Temos mais de 100 filiais no Brasil. Somos a segunda maior empresa brasileira. Temos duas coisas interessantes. Se você excluir... Não dá para excluir, porque não faz... Eu excluo as minhas aquisições enquanto eu cresci, porque uma coisa é cinética com outra. Mas a gente vem crescendo dois dígitos há bastante tempo. Esses últimos dois anos foram muito difíceis, com tudo o que aconteceu no mundo. Guerra, disparada de preço de petróleo. Petróleo... A cesta de custo de uma empresa de logística, 50% hoje é petróleo. Há dois anos atrás, um ano e meio atrás, isso apresentava 20% dos custos. Só que você que trabalha... Depois a gente fala um pouco. Nós trabalhamos com contratos de longo prazo. Contratos de longo prazo são regeridos por cestos. Cestos de aumento aqui, de produto aqui, e assim, 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 assim. E eles têm os gatilhos para que a conta aconteça. Agora, você imagina que o ano passado o petróleo aumentou 100%. Ele mudou a cesta. Então, você teve que voltar aos seus clientes e falar, senhores, aquela cesta que nós discutimos para montar um contrato não vale mais. Então, você juntando essas coisinhas, elas transformaram a vida nos últimos dois anos, não só para empresas como nós, mas para empresas como um todo, num inferno astral. porque, ao mesmo tempo, você tinha que repassar preços, custos, você tinha que rediscutir com seus fornecedores. Quando você pegou dinheiro para fazer as debêntures, por exemplo, a debênture, a Selic era 2,30, 2,15, e aí, de repente, a Selic faz o que fez. as taxas hoje de verdadeira são 20, 25%, nós sabemos disso. Então, é um desafio grande. Mas tem um detalhe importante na logística que pouca gente sabe disso. Quando o PIB cresce 1%, a logística cresce 2%. Porque você nunca vai ver uma empresa começando um produto novo e vindo com a empresa de transporte com um único caminhão. Então, ele vai ter dois, três caminhões. E um outro detalhe importante, logística hoje representa no Brasil algo como 200, 210 milhões de reais ano. Emprega 2 milhões de pessoas, diretos e indiretos. E não tem ainda no Brasil, terá o significado que deveria ter dentro do contexto econômico, financeiro e produtivo no Brasil. Não tem. Literalmente, essa é uma coisa que eu tenho, eu estou há 30 anos em logística e eu vivi, eu morei nos Estados Unidos sete anos, eu fiz em NYU nos Estados Unidos e trabalhei lá, fui transferido para trabalhar lá. Então, você via que quando uma empresa ia lançar um produto, a primeira empresa que ela chamava era a empresa de logística, que ajudava a falar onde eu vou colocar o produto, que maneira que ele vai chegar, qual é o menor custo para ele chegar. Aí ele lançava o produto com uma vantagem sobre o concorrente dele ou pelo menos saia numa situação diferenciada. Isso no Brasil ainda não acontece. ainda hoje não acontece. Começaram alguns movimentos com algumas empresas mais de tecnologia, mas ainda está longe de ter que deveria ter a importância. eu te dou um número. O Brasil tem, segundo a NTC, 1.140.000 empresas de transportes. 95% delas tem até 5 caminhões. Você vê como que é um totalmente diluído o mercado, o mercado é totalmente... se você pegar se você pegar os três maiores operadores logísticos do Brasil, nós, meus concorrentes, que eu não vou falar o nome deles aqui, nós vamos fazer, não representamos 2% do mercado. Então, é um mercado grande, é um mercado muito sofrido, porque quando todo mundo se lembra do plano da Dilma para financiamento e tudo mais, a frota brasileira não é uma frota de caminhões, não é? É uma frota de 23 anos. Então, se você olhar, você fala assim, ah, é bonitinho você ter um carro antigo na sua casa, mas você olha que um carro novo te traz de tecnologia, de conforto, de economia, de não poluição, versus um carro de 23 anos atrás. A gente, na época, começou a renovar a frota brasileira, ela rapidamente caiu de 23 para 15 anos e ela está voltando a 24 anos. Porque as linhas de financiamento são escassas quando existem e os juros caríssimos, altíssimos, não é? Então, a gente está vivendo e a esperança nossa é que isso comece a reverter, a cabulsa fiscal, a produção de Selic, a gente esperava que a Selic a partir de julho desse ano já estivesse rodando um pouquinho abaixo de 10%. A gente já sabe que agora a partir de 24 ou só. Mas começam a acontecer alguns sinais que as coisas... Agora, o sinal na indústria como um todo, a vantagem de uma empresa de logística é que ela trabalha todo tipo de indústria. Nossos clientes são a indústria automotiva, nossos clientes são a indústria de calçados, nós somos o maior operador da indústria de calçados do Brasil. Tem uns números absurdos, você nem imagina os fabricantes... E detalhe, a grande maioria está no Rio Grande do Sul, grande maioria. nós somos um grande operador da última milha do e-commerce, nós compramos uma empresa nesse lado. Nós somos um grande operador de negócio interessante, um negócio que o Brasil é mais competitivo no mundo, que é papel e celulose. O Brasil é o segundo país no mundo com o menor custo de papel e celulose e a melhor eficiência. uma madeira aqui no Brasil leva seis anos para ficar pronta para o corte. Nos Estados Unidos são 14 anos, na Europa são 13 anos. O Brasil só perde para o Chile, mas o Chile é quase que inexplorável, porque é tudo na montanha. Então nós vamos para essa indústria, trabalhamos muito forte nessa indústria, nós temos hoje aproximadamente 4 mil, 4 mil e 500 clientes no Brasil. Então é interessante porque você vê o que está acontecendo. Você vê antigamente se olhava assim, esse segmento estava ruim, esse segmento estava bom, as coisas contrabalanceavam. Hoje é um nome no mercado. Falta dinheiro, quando tem é muito caro e aí você tem que buscar alternativas. Então isso é, esse hoje eu diria é a maior dor de qualquer, não é só para o operador logístico, é para qualquer empresa. E aí o tal do dinheiro que faz chapa branca que a gente fala, não chegou também, porque se você se lembrar, em alguns governos anteriores de repente abre os canais de BNDES, Brasil ainda, nós não chegamos ainda. então esse ano talvez a partir do ano que vem comece a fazer algumas coisas. Ninguém quer endividar mais, né? Mas é isso. Pulverização. Então o setor de logística teria pouca representatividade, seja no Congresso, pouca voz social ainda? não, é interessante isso, hoje o setor, hoje, como eu falei, eu estou há muito tempo no setor, há mais de 30 anos, ele tinha uma coisa, hoje o setor, ele tem alguma representatividade via associações, você tem a ABOL, que é a Associação Brasileira dos Operadores Logísticos, você tem a AbraLog, você tem a CETSESP, você tem algumas boas representações, o setor não é organizado como alguns setores via trabalhar lobby ou coisa parecida, não é, o setor químico é muito mais organizado e assim por diante, mas o setor começa a ganhar corpo, nos últimos cinco anos, eu diria para você que nasceram pelo menos duas associações que reúnem muitos operadores que tentam defender as causas e tese da indústria, mas ela, o setor em si, por si, ainda é de baixa representatividade. Tem um negócio, na verdade, é assim, a grande maioria das empresas de logística de transporte no Brasil, chamando queiram chamar, ela vem de antigos caminhoneiros, a grande maioria e não vem de um setor estruturado, quando você constrói uma empresa, indústria, você faz planejamento, você vai comprar as máquinas, você põe lá e tal, quando você é um caminhoneiro porque o seu pai era, o que você comprou, resolveu aventurar, você primeiro pensa em manter o caminhão, ganhar a sua vidinha e depois você começa a crescer, você começar a pensar em se associar até para poder reivindicar. Isso que nós vimos no passado, de caminhoneiro cruzando estrada, fechando estrada, não sei o quê, isso é baderneiro, isso não é o que nós chamamos, nós temos estruturas muito boas na área de patronal como na área de empregados, mas ainda está longe, comparado, por exemplo, com o mercado americano, que é muito estruturado, nós ainda estamos longe, mas nós estamos caminhando para. A BOL, por exemplo, a sede é Brasília, a pessoa fica em Brasília muito mais tempo do que é aqui em São Paulo, a sede é aqui em São Paulo, mas a pessoa é de Brasília, mora em Brasília, então existem movimentos pequenos tênis ainda para poder fazer isso. As lembranças, principalmente, acho que todo mundo acompanhou, quando começaram os aumentos disparados do óleo diesel, aí não tinha o que fazer, não tinha uma organização atrás para falar escuta gente, olha, para todo mundo, vamos sentar e conversar, ou vamos entender, se o diesel vai aumentar 100%, tá bom, vamos entender, vamos colocar isso no nosso custo, vamos discutir, vamos mostrar para o embarcador que isso está acontecendo, isso ainda não existe no Brasil, existe muita discussão interna, muita conversa interna, mas não tem uma coisa que vá para o mercado. E é um detalhe importante, olha você ver uma coisa, nos Estados Unidos em função de infraestrutura e tudo mais, o custo logístico total, vamos pegar um automóvel, tá, de um automóvel corresponde a 8% do valor do automóvel, então se pegar um automóvel de 50 mil reais, 8% daquele valor é logística, porque a logística é em alta e assim por diante. no Brasil varia entre 13% e 16%, porque tem toda uma complexidade atrás disso tudo, né, então é, não é uma coisa que você adquire de um dia para o outro, nós estamos fazendo movimentos que eu creio que isso vai mudar muito nos próximos 10 anos. essa é a quarta onda que eu falo, eu vivi três ondas no Brasil, eu as vivi, a onda que começaram a chegar as multinacionais, porque o Brasil basicamente proibia a entrada de multinacionais, a onda das fusões e aquisições que as empresas começaram a se fundir entre elas e a onda do crescimento dessas empresas e das mudanças de atuação, não mais ser uma empresa que tem um equipamento, um hard e sim, começou a trabalhar em cima de plataformas e tal, e a quarta onda que é a onda que nós estamos vivendo hoje, começou o ano passado de verdade, que veio junto com a pandemia, que é a onda digital. Hoje não tem empresa que se preze, empresas de tamanho bons que não sejam digitais. E eu tenho uma teoria meio demoníaca. Em cinco anos quem não foi digital está morto. Então você olha os equipamentos hoje, os caminhões vendidos, são computadores ambulantes, ele mede tudo, tudo, de batimento cadívoro do motorista a aceleração a mais que ele está fazendo. E aí você pega tudo isso via sistemas, via plataformas e joga para dentro da empresa. Então você tem total controle. Essa é a era digital, essa é a era que esse país começou a entrar. E tem alguns países muito na frente, na Europa principalmente, mas na América Latina nós estamos na frente de todo mundo quase. Exceto o México pela proximidade com os Estados Unidos, que também não é a América Latina, é a América do Norte, o restante nós brasileiros ainda somos mais, mais representativos. Até por tamanho de país, tamanho de PIB e assim por diante. Prega-se muito uma questão logística no Brasil sobre modais, de nós estarmos muito concentrados no modal rodoviário. Qual a visão de vocês dentro de uma operadora que é bastante, olha bastante para o modal rodoviário sobre esse tema e o que daria ou se deveria melhorar? Na verdade, nós somos uma empresa que nós chamamos de intermodal, nós temos vários modais. Nós operamos porto, nós só não fazemos o mar em si. Mas, o Brasil, 65% a 68% é rodoviário. E aí, os outros setores são muito pequenos, muito significantes. Existiu uma ideia que ela aparentemente está começando a pegar que é a rodovia do mar, que faria a costa brasileira todinha, que faz, fará. Já começaram alguns movimentos importantes. Então, você começa a fazer interconexão. Exemplo, um navio sai do Rio Grande do Sul e vai até Salvador, Salvador, ele desce para um caminhão que faz a distribuição lá na região. Aí, nós falamos intermodalidade. Tem duas questões aí, por que que esse país não é mais modal. Não faz sentido nenhum você trazer soja de caminhão. Não faz sentido. Tem um conceito básico, é assim, tudo que é acima de mil quilômetros deveria ser por trem ou por mar, rio, qualquer coisa, menos por caminhão. por que? Por que não houve investimento em infraestrutura? O país investe muito, muito pouco, mas muito tempo. Não é hoje, não é esse governo, aquele governo anterior. O Brasil investe muito pouco. Enquanto países como China investem 8, 9% do PIB, o Brasil investe menos de 1% do PIB. Quando eu falo em infraestrutura, não é só rodoviária, é também infraestrutura para canalização, é infraestrutura para melhoria. Por exemplo, no Paraná está construindo uma coisa interessante. Estão construindo um pedágio, fiquei sabendo na semana passada, e o pedágio parou porque o pedágio estava atravessando um quilombola, uma área de quilombola. Deus, você vai construir um pedágio que a China estudou antes que tinha lá e que isso é protegido por lei e tal. Então, a gente foi muito desplicente com a infraestrutura no Brasil. A gente começou a olhar, mas nós não ultrapassamos 1%. Se você olhar os números que o governo divulga, os números são muito baixinhos ainda. Enquanto a China com o PIB do tamanho dela investia de 8% a 10% do PIB em infraestrutura. Por isso que parece que a China é outro mundo, né? a China tem trem-bala, a China... E ela é continental, ela é monstruosa. Nós, e antigamente, se eu falo uns 10, 15 anos atrás, dizia assim, não se constrói estradas, não se investe em ferrovias, porque não é visual. Então, se constrói a estrada. É muito mais rápido, não é mais barato de construção, mas é visual. Um governo em quatro anos constrói 150 quilômetros de estrada e fala, cria uma estrada nova. O trem já é mais complicado. E o fluvial, o marítimo, é muito mais complicado. Então, teve muita coisa política no meio misturado com a falta de vontade de você investir em infraestrutura. veja a situação dos rios no Brasil. Você vê que a gente está falando de expoluição do rio Tietê, do Pinheiro, não do Tietê, há 20 anos. Sabe quantos anos tem o rodanel desde que ele foi concebido? 50. 50. E ainda não terminamos. Falta um pedacinho. Então, existe, existe toda uma conjuntura que leva a isso. aí o que você faz? Você tem que escoar a produção sua. Você tem que fazer a sua coisa chegar ao seu consumidor. Você usa o que tem mais perto de você, que é o caminhão. Dá para trazer investimento privado? Para a infraestrutura? Ah, tá. Com certeza, absoluta. Eu acho que assim, existe uma necessidade muito grande de um plano master. e de segurança jurídica. Tem muito dinheiro no mundo. Muito dinheiro no mundo que poderia vir para isso e isso, o investidor, quando põe investimento em infraestrutura, ele espera retornos longos. Ele sabe que o retorno é longo. Ele sabe que o retorno é de 30 anos. Então, ele faz. O investidor brasileiro também poderia fazer. Agora, tem muito dinheiro sobrando no mundo para esse tipo de coisa. O que falta é você passar, olha, a confiança que eu tenho segurança jurídica para isso, porque eu não faço a lei todo dia, e o outro lado é a predisposição de fazer. portos. Nós estamos vendo o que está acontecendo com os portos. Nós começamos um processo em portos e houve uma alavancagem grande, nasceram novos portos e isso, mas parou. Não se fala mais hoje em portos. Muda-se ministro, o speech é um só. Cadê? Então, a ideia da rodovia do mar é maravilhosa. Você tem que fazê-la andar. E para fazê-la andar, o que você precisa? Você precisa dos portos em si e das facilidades para o equipamento, caminhão ou o que seja, chegar até o porto. E dali ele traz. Que é assim que funciona o e-commerce. Ele sai com grandes caminhões, cai em armazém e pequenos veículos saem distribuindo. O porto seria a mesma coisa. Tem um projeto muito interessante que está sendo feito por uma empresa marítima e ele está começando a dividir o Brasil. Ele está fazendo lá em cima, no norte e nordeste, que é muito carente. E a gente participa desse projeto, inclusive com a parte terrestre dele. Então, você vê que começa a acontecer por iniciativa própria. Não é porque alguém chegou e falou senhores, quem investiu o BNDES vai apoiá-la. Seria natural. Ninguém quer dinheiro de graça. Não existe isso. Dinheiro de graça é a inflação no dia seguinte. Mas você quer não benefício. Você quer, vamos lá, apoio quem fizer isso. Pronto. Ainda não temos. Talvez teremos ou tenhamos nos próximos dois anos. Talvez. se tudo tudo aquilo que se fala em púbito e por políticos se converter, se 1% se converter em verdade, a gente terá. Só que eu já ouço coisas há 30 anos aqui dentro. Muito bem. Estamos batendo esse papo com o Antônio Vroblaski, presidente da BBM Logística, sobre o negócio da empresa, sobre os princípios da empresa, mas também sobre o próprio mercado de logística no Brasil para manter você, investidor profissional de mercado, sempre atualizado, sempre com as melhores informações que fazem a sua carteira de investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. BNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BNC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às nove e meia da manhã no BNC News. BNC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex Beyond BNC News. Informação que gera valor. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje com a participação aqui da BBM Logística na figura do seu presidente, o Antônio Vroblasky aqui batendo papo conosco sobre a empresa, sobre o setor de logística no Brasil e trazendo aquela informação que vocês sabem pensada para o seu investimento, para a sua carteira, para fazer esse bate-papo de almoço aqui da Faria Lima. Antônio, queria começar esse bloco, a gente conversou um pouco do macro dessa indústria no Brasil, queria ouvir um pouco também de como a operação, não a operação, mas o mercado da empresa. Também comentou no primeiro bloco que o setor de logística vai tendo contato com todos os outros setores da economia. Mas qual é o principal perfil de cliente da BBM hoje? Hoje nós somos muito diversos porque como nós adquirimos empresas a gente procurou evidentemente buscar sinergias e você vai buscar sinergia no primeiro momento no SDNA, que é aquele ponto mais forte. Mas você, as empresas nascem com vocações. Tem empresa no Brasil com vocação química, trabalham especificamente para químicos. Tem empresa no Brasil voltada ao e-commerce de pesados, porque senão a geradeira nunca chega na tua casa ou televisora e tal. Quando a gente fala em e-commerce e o leste mas fica pensando nos pequenininhos. Tem empresa no Brasil voltada só para cimento. Nós fizemos um mix. A BBM nasceu como uma empresa de floresta. Floresta é papel celulose. Porque a família Batistela é uma família que tinha mais de 90 anos de floresta no Brasil. Foram os maiores exportadores de madeira do Brasil há 90 anos atrás. Aí nós começamos a diversificar. Na época nós tomamos um conceito que você faz uma diversificação assim. Produtos dedicados, ou seja, eu tenho equipamento dedicado para aquele setor, aquele segmento. Contratos, que são os grandes contratos que a gente tem com os grandes operadores de floresta no Brasil com a Clabin, com a CMPC e assim por diante. E começamos, a gente denomina o que se chama Full Truck Load, FTL, que é o caminhão cheio, que vai de ponto a ponto, cheio. E aí nós compramos uma empresa que era o LTL, que em inglês quer dizer Less Than Truck Load. A gente está mudando isso, inclusive. A gente está fazendo um rebrand na companhia para transformar esses nomes mais palatáveis. Porque o grande público, se você quer atingir o grande público, eu não posso ficar falando isso aqui é um Full Truck Load, que bonitinho. Você fala inglês? Não. Não entende nada. Então, a gente está mudando, a gente fez um rebrand, fez um trabalho grande de dois anos, começou a lançar esse ano. Mas, nós somos muito completos. Nós nos definimos como end to end. Nós vamos, nós cortamos o eucalipro, processamos o eucalipro, que é limpar e tudo mais, transportamos o eucalipro até a indústria, e se ela transforma aquele eucalipro em lenço de papel, eu entrego na última milha. Então, eu sou uma empresa que consegue fazer todos os processos logísticos ao mesmo tempo. Muito bom. O princípio básico disso é você estar em vários setores, é muito difícil vários setores, exceto na pandemia e coisas parecidas, entrar em crise ao mesmo tempo. Papel e celulose vem há muito tempo crescendo, deu uma parada agora com a China, mas vem crescendo há muito tempo porque 80% é a exportação deles. E o grande mercado é a China, um dos grandes mercados do mundo é a China, o segundo é o europeu, mas a China disparadamente é o grande mercado. Então, nós quando começamos a comprar empresas, nós começamos a comprar empresas que tivessem uma complementabilidade daquilo que nós já tínhamos. E aí nós inventamos um negócio fabuloso que a gente começou a desenvolver infelizmente antes da pandemia, eu falo infelizmente porque veio a pandemia, parou, a gente fez uma parceria com a TOTS no Brasil, a gente está entregando, já tem uma parte dele, já deveria estar pronto, mas a pandemia se atrapalhou porque, se você lembrar, a gente esquece isso, quando a pandemia começou, ninguém sabia o que fazer. Ah, vai, hoje todo mundo fala em home office e tal, é fácil, mas volta no início da pandemia, o que você fazia com 12 mil funcionários seus, que era o caso de uma TOTS da vida. Então, isso deu uma mexida um pouco com a gente, mas a plataforma é uma plataforma digital? que você pluga nela tudo que você queira, via APIs. Isso é muito técnico, mas o API é o condutor entre aquilo que você quer, aquilo que eu tenho e como é que nós nos falamos. a gente entregou a primeira fase agora, no início do ano, para esse full truck load, que a gente está mudando a denominação dele, vai entregar a segunda parte agora para o last-down truck load, que na verdade é assim, o full truck load é o caminhão cheio, o outro é o caminhão que sai com 40, 50 entregas, fácil de desenvolver. E a gente procurou preservar o mercado das empresas que nós compramos. Agora nós estamos num processo muito grande, muito grande de lean manufacturing e usando o Kaizen. Por quê? Porque a gente está buscando melhorias de malhas, a gente está buscando melhorias de utilização, otimização, roteirização dentro daquilo que nós temos hoje. Então hoje, por exemplo, eu tenho caminhões baús, eu tenho caminhões ciders, que se chamam lonados, eu tenho caminhões pequenos, eu tenho caminhões elétricos, e o que a gente quer ver? Como é que eu pego isso e sobreponho um sobre o outro? Com isso, eu vou melhorar e diminuir. Preciso ter dois números interessantes. A gente não fica falando de ISG, cansei de falar de ISG. A gente pratica. Nós temos nove armazéns hoje com energia solar, totalmente trocados com energia solar. A gente começou a fazer o projeto de elétricos, principalmente para distribuição dentro das cidades, de elétricos. Mas você tem que fazer essas redes casarem. A gente hoje, quando você otimiza a frota, quando você roteiriza, você deixa de jogar para o ar 18% do que você joga hoje em poluentes. Ou seja, você diminui a sua frota, você melhora a sua produtividade, portanto, você contribui com o ambiente como um todo. o que será desse mercado no futuro é assim, cada mercado desse é um mercado que tem certas especializações, mas ao mesmo tempo eu aumento barreira de entrada, que esse é um escopo. Eu falo para você, eu vou na tua indústria e falo para você, eu faço isso, mas também posso fazer isso, porque eu tenho. Então, um dos escopos é aumentar barreiras de entrada e a gente tem perseguido bastante isso com sistemas, nós temos sistemas hoje que usam inteligência artificial. E olha, para você, coisa interessante, nós temos um sistema que detecta se aquele motorista está com sono, sem ele bocejar. Em inglês chama que é o piscar. O sistema mede isso, uma câmera interna no caminhão, manda para o software, o software está ali e fala assim, Felipe vai dormir. Aí você assona o Felipe e fala, Felipe, para. Então, isso, aí a gente introduziu um componente novo, a inteligência artificial, que ela vai sendo alimentada, ela mesmo faz o trabalho sozinha. Você vê como fica, a logística fica muito louca, porque ela não é mais o caminhãozinho andando sozinho na rua. É o caminhãozinho que tem uma inteligência artificial em cima que fala, pega essa estrada, não entra para aquela, aquela se você pegar o teu caminhão não passa porque ele não consegue fazer a esquina e o teu motorista está com sono. mesmo você manter uma jornada que é obrigatória e tudo mais, pode ter passado uma noite em clave. Você lembra daqueles problemas dos pilotos antigamente, que eles falavam que estavam fazendo e tal? Nós fazemos isso dentro da empresa, com software específico para isso. E tudo isso a gente põe em todas essas divisões nossas. E a gente crê muito nisso. Grandes operadores americanos, eles hoje, eles cresceram dentro desse conceito, os grandes, os maiores, e hoje eles fizeram um spin-off. Eles pegaram uma divisão, por exemplo, essa divisão de LTL e criaram uma outra unidade totalmente separada dessa daqui. É lógico que os volumes lá são monstruosos, as coisas são muito grandes, mas você tem muitas setimanhas que você pode pensar para o seu futuro financeiro, evidentemente, porque tudo que você faz, mas tem um tripé dentro da empresa. E a gente trabalha muito forte isso. Tecnologia, sistemas e pessoas. Isso a gente faz muito forte, sem blá, blá, blá. A gente usa isso como quase que um mantra nosso interno. E por isso que eu, por exemplo, não falo mais. não tem gênero. Tem alma e cérebro. O que está de capa, como dizem em inglês, we don't care. Não queremos nem saber. Queremos saber que se ele tem cérebro, ele tem uma alma, qual é o gênero dele, pouco nos importa. Agora, ele tem que se adequar a isso que está acontecendo hoje. E está se adequando maravilhosamente. você vê a geração que está vindo hoje. É impressionante. Ela não é fiel. Ela é uma geração mais infiel do que a geração do passado. Mas é uma geração que você fala alguma coisa e ela está pesquisando para você. Esse dia eu estava conversando com um menino, menino, uns 25, 26 anos. Aí eu falei para ele o nome de uma pessoa. Eu falei, olha, vamos olhar essa pessoa porque ela tem um projeto muito interessante. Depois você vê, putz, esse cara mora em tal lugar, não sei o que dizer. Eu, pelo menos, eu uso muito o computador, eu sou friendly em software e tal. Mas eu não tenho essa coisa que essa geração tem. Ela está falando com você, está fazendo assim. Ah, sabe quem esse cara? Ele mora em tal lugar, assim, assim, assado, o contato dele é esse. Vamos fazer um contato com ele? Vamos. Então você se surpreende como as pessoas estão engajadas. Nós temos uma parte ainda de pessoas nossas que trabalham a home office porque não quiseram voltar, então deixamos trabalhar e só tentamos sempre medir a produtividade versus o escritório. Eu acredito muito no escritório, no contato, porque o contato, ele engrandece. O home office se torna muito, eu chamo de stand alone, muito sozinho. mas é claro, ele tem o contato com o mundo virtual. Então a gente mistura um pouco isso e tem dado muito bom resultado. Naveguei, de verdade, um monte de coisa, mas... Eu queria, na verdade, inclusive, aproveitar um pouquinho da sua experiência, não só olhando logística, mas olhando o processo. o senhor comentou que foi para a empresa olhando a ida a mercado. Isso. Eu queria ouvir um pouco sobre esse processo de ida a mercado, como foi conversar com os bancos, como foi abrir ali as primeiras conversas com o banco coordenador, depois o processo de roadshow. Então eu queria compartilhar um pouco com o público sobre o que é esse lado de dentro da operação de ida a mercado. uma coisa que é interessante quando nós falamos isso é por que você quer o dinheiro? Por que você quer se associar? Por que você quer um fundo? Você tem que começar a definir isso. Você não pode falar ah, não, estou ficando velho por isso que eu quero. Pode ser uma boa motivação, mas desculpe, você criou mal os teus filhos, você deveria ter criado os teus filhos para eles querem um negócio. Então, esse processo nasce primeiro você tendo essa definição por que que eu vou fazer. Segundo, você fala bom, para onde eu vou? Eu vou para um private equity, eu vou buscar um M&A, porque a partir do momento que eu busco um M&A eu posso já pensar no terceiro passo que é um próprio IPO, ou seja, a gente usa um conceito que eu acho que é muito importante. Pense 10 horas, leve outras 10 para colocar no papel e vá sair e testar. Porque não existe essa historinha, tem muito pouca gente, Bill Gates escreveu num papel assim e nasceu não sei o que. Nosso amigo Jeff Bezos escreveu num guardanapo, isso é muito raro, isso é um sete bilhões de pessoas. O que você tem que definir é eu quero definir o que eu quero fazer, tá bom, agora pra onde eu vou pra fazer isso? Ah, defino que é private banks. Então, tá bem. Então, quem são os privates que tem apetite pra isso? Esse é o segundo ponto. Porque tem privates que não tem nenhum apetite pra falar com o operador logístico. O negócio dele é falar com infraestrutura. Então, esquece. Então, você começa eliminando, põe os targets seus de conversa, aí monta o primeiro seu case, testa o seu case e vai pro mercado. Nós levamos dois anos pra fazer o processo acontecer. E no fim, encontramos um fundo que pensava igual. Também multimarcas, multimercados e que tinha a intenção de continuar crescendo, de crescer, fazer as empresas crescerem, não simplesmente investir e cinco anos depois sai. E foi um casamento perfeitíssimo. O fundo mantém todo o compliance dele. Ele participa via conselho, evidentemente. Os acionistas são conselheiros. Eu sou conselheiro ainda do fundo, da BBM, do fundo. E a gente... Aí você fala assim, onde você acha os opostos que se atraem? Então, fui buscar, porque o dinheiro é o oposto da produção. A produção faz dinheiro, mas o dinheiro quer o máximo dessa produção aqui. e a gente acabou encontrando. A gente acabou dando muito certo com isso. Passa por todos os problemas que todas as empresas passam, logicamente. Quem imaginava guerra na Ucrânia, probabilidade de jogar bomba atômica na Europa, eu não passava isso na cabeça. Eu nunca vivi essa geração, geração de 45, nem sei o que é isso. mas é isso. Define, define o mercado e define qual é o caminho. Hoje tem as SPACs americanas que estão testando. Foi um boom, hoje já deu uma certa parada porque não é bem assim, mas foi uma ideia criativa, você primeiro levanta o dinheiro, depois você traz as empresas, negócio interessante. A gente andou olhando alguns, mas como é que funciona isso e tal? E abre na Nasdaq, então, pô, eu tenho uma empresa brasileira aberta na Nasdaq e já tem realmente empresa brasileira aberta. Então o mundo hoje te dá muitas oportunidades, você tem que estar ligado nas oportunidades, olhando-as e tentando aquilo que tenha mais fit com o que você faz ou com o que você quer. No caso da BBM é interessante porque os fundadores da BBM estão lá na empresa. um é conselheiro e o outro não é por opção. Eu represento lá no conselho e os outros dois são do Estratos, que são conselheiros, um é presidente do conselho hoje e tem um independente que é o fiel da balança. Não fica dois a dois, não é? Não dá uma bala ali. Ele tem uma convivência muito harmônica, isso é uma coisa muito difícil. Eu tenho uma pessoa chamada Alberto Camões, ele fala uma coisa muito interessante. Percentual não paga cerveja, mas um bom acordo de acionista paga. Para a gente aprender. De verdade, não adianta ah, eu tenho 80% da empresa. sou? E daí? Um acordo de acionista bem feito, bem estruturado, ele paga cerveja. O que você, olhando ali para o mercado de novo, de logística, vocês enxerram como com principais avanços que estão por vir? O que é direcional que vocês estão olhando para frente, para os próximos anos? Em termos de quê? de produto. Em termos de produto e espaço de crescimento de receita. Bom, espaço de crescimento de receita no Brasil tem vários, tem alguns muito fortes. O setor água continua crescendo, crescendo dois dígitos. O setor água precisa de muita coisa por ser feita, principalmente uma coisa básica que nós não temos que são silos. O Brasil não tem silos. É um negócio assim, absurdo. E que você pode poder entrar num segmento desse, trazer até auxílio do Silvio, levar para o Porto, uma coisa parecida. O e-commerce continua crescendo dois dígitos anual. Não tem aquele boom, porque o boom é porque ninguém podia sair de casa. Eu acho que vai haver uma convivência um tanto harmônica, apesar das grandes redes estarem enfrentando problemas, mas haverá uma convivência harmônica entre o meio físico e a venda até para olhar o preço na internet e ver o produto lá. Até isso. Acho que isso é uma grande oportunidade. Então, o e-commerce continua sendo e será. Ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Quem não acreditar nisso está maluco. E o terceiro ponto é você. Nós temos hoje 17 empresas fintechs trabalhando em conjunto conosco. Então, a plataforma ela trouxe como órbita empresas pequenas na qual se dá uma oportunidade e a gente usa essa oportunidade. Sabe? Então, isso é uma oportunidade futura. Se você, quando for olhar uma empresa de logística, um veja se ela é digital, dois veja os sistemas de tecnologia que ela tem, três vejam com quem ela está trabalhando. Eu desenvolvi um conceito dentro da BBM que se chama-se um conceito banal, mas é partnership. meu conceito é que dentro de dois anos a gente não vai bidar mais nada. Nós consumimos hoje 50 milhões de litros de diesel mês. Não é um volumezinho. É um volume grande em qualquer lugar do mundo. Eu não quero mais bidar. Eu quero ser teu parceiro. E parceiro não é aquilo que tinha no passado. Ah, vamos trabalhar com open cost. Beleza. Não, não precisa disso. isso aqui adequa ao meu. Adeca ao seu? Adeca. Então não tem mais bid. De vez em quando você vai ao mercado e faz uma sondagem para ver se alguém está fazendo algo muito novo. Mas aí eu volto para o meu parceiro e falo, parceiro, tem um concorrente seu aí fazendo 15% mais mais que você. O que está acontecendo? Então, o conceito de partnership, o conceito de parceria, a gente está desenvolvendo muito forte dentro da empresa. Hoje nós já temos 40 parceiros. que a gente não mais bida, a gente vai e conversa. Eu mostro para ele para onde eu estou indo, quais são os mercados que a gente está indo. A gente, quando comprou, a BBM se fundiu ao Stratos, nós só trabalhávamos no sul do Brasil. Esse mês eu comecei a trabalhar no norte. Fechamos o Brasil inteirinho. São mais de 100 filiais. Se você pensar nisso, é muita gente. Esses dias eu discutia com uma pessoa nossa, nós temos 6 mil funcionários. Para ser mais preciso 5 mil, 800, alguma coisa, mas 6 mil. E nós temos 15 mil pessoas que dependem dos diretos, sem falar terceiros, direto conosco. Então, você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade social muito forte. Você tem uma responsabilidade. Você tem que chegar no final do mês e ter casta para pagar essa gente. Então, a gente, sem querer, se torna corresponsável em quase tudo que acontece. Então, a gente cortou um monte de bobagem que sempre se falava, ícones que tinham no passado, a gente cortou, a gente passou a trabalhar. Por exemplo, eu faço, fiz ontem, uma live. Eu uso muito isso, porque a gente começou a semana passada a CIPAT. Que ela tem uma função de lei para você fazer, mas o que eu aproveitei? Eu chamei todo o pessoal de saúde, segurança e meio ambiente e vamos conversar sobre o que acontece na estrada, o que acontece no campo, qual é a sua responsabilidade dentro da estrada, dentro do campo. O que você pode fazer mais? E como é que nós vamos... Você tem um acidente sério, um ferimento e tal. Aí você olha, você olha o seu funcionário, mas espera, você entrou com outra pessoa. Vamos começar a dar um apoio a essa outra. Porque outra pessoa são pessoas que estão lidando, você não está lidando com... Nem com animais você faz isso, não é? Então, a gente está sendo... A gente está... A gente está sendo exigente, cobranças, a gente tem reunião mensal do Conselho, aliás, vai ser a semana que vem, vai ser a reunião do mês. Mas, evidentemente que as cobranças são importantes, porque senão você não consegue caminhar, você vai parar no mês seguinte por falta de gás, mas também a gente trabalha com pessoas que não importam o nível delas, nós procuramos informá-las. Onde estamos? Para onde estamos indo? E o que você pode fazer conosco para nos ajudar a isso? Então, é um princípio simples, básico e fácil de fazer. Caralho, então, eu acho que eu queria, antes de mais nada, agradecer pela sua participação pelo papo, acho que quem está assistindo a gente em casa hoje pode aprender, eu seria leviano falar que foi uma aula, porque foram algumas aqui, a gente falou de alguns temas distintos, mas com uma profundidade, simultaneamente uma acessibilidade fantástica, então, não posso deixar de agradecer os profundos agradecimentos aqui pela sua participação e queria também convidá-lo a deixar os portais, os canais da companhia para quem está assistindo e quiser acompanhar mais da BBM ou mesmo eventualmente comprar uma debênture, ser um debênturista, se preparar para o IPO, ser um dos colocadores iniciais, então, fica à vontade de deixar os contatos e, mais uma vez, foi um prazer o bate-papo. Nós temos um site que é bbmlogistica.com Nós estamos listados, mas hoje ainda não está aberto, então, não adianta muito falar sobre isso e eu costumo dizer o seguinte, eu tenho o meu e-mail, eu tenho um conceito que a gente introduziu para o mercado, conte conosco, para nós, internos, conte comigo, isso é meu, de verdade, assim, eu escrevi, ah, isso, para fazer aquilo, eu falo para o meu cliente, conte conosco e falo para o meu funcionário, conte comigo, então, todos os meus funcionários têm o meu e-mail, então, eu tenho um e-mail que é fácil, que é antonio.vrobleski arroba bbmlogistica.com.br ponto, então, se alguém quiser, estou à disposição, repito, antonio.vrobleski, que é meu nome, arroba bbmlogistica.com.br maravilha, Antônio, e deixo o canal aberto para quem quer que seja, foi um prazer estar com você e me colocou à disposição, quando você quiser um tema mais específico, falarmos sobre mais, a gente volta, quando for fazer o IPO, a gente volta aqui, conta do IPO. Sem sombra de dúvidas, muito obrigado, Antônio, muito obrigado, a BBM Logística, pela liberação aqui do Antônio, por bater esse papo conosco, e muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional do mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com o Dinheiro é um programa em parceria da Com o Dinheiro com a BMC News para trazer para vocês sempre as principais mentes do mercado para trazer os temas de relevância, os temas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer para esse bate-papo de almoço da Faria Lima. Nós vamos ficando por aqui com o Você com o Dinheiro de hoje, até a próxima, nesse mesmo horário. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a ABP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia-a-dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Boa volta. Cara, foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que a minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. É, amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no autódromo de Interlagos. Vamos, vamos, vamos. Acelera. De um lado temos Luiz Razia. Do outro lado temos Júlia Václavik. Bora, Radeal. Precisa melhorar nesse tempo. Tá no papo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelcinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia, acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar. Vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade quem ganha mesmo é você que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou pra assistir esse filme aqui. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo dependendo das